É com esse que eu vou Sambar até cair no chão É com esse que eu vou Desabafar na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser pra mim É com esse que eu vou Sambar até cair no chão Com esse que eu vou Desabafar na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser pra mim Quero ver Mas quebra, quebra Que eu quero ver O mundo da rocha boa Do piano da patroa E é com esse que eu vou Mas é com esse que eu vou Eu vou quebrar meu tamborim Mas é com esse que eu vou Eu vou quebrar meu tamborim 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 Mas se a turma gostar Vai ser pra mim É com esse que eu vou Desabafar na multidão É com esse que eu vou Eu vou quebrar meu tamborim Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser pra mim Quero ver O ronca, ronca da coica Gente pobre, gente rica Deputado, senador Quebra a pedra que eu quero ver Uma garrafa boa Do piano da patroa É com esse que eu vou Mas quebra a pedra que eu quero ver Uma garrafa boa Do piano da patroa Do piano da patroa E é com esse que eu quero Mábede com esse que eu o a Mábede com esse que eu vou se derrte Canção de uma luz E se caixa Gostou sem a ver Me som a ver Tchau, tchau. Tchau, tchau.